Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela Alegretti, eu sou mestre e doutora aqui pelo CEPAM em agronegócios. Me formei, acabei meu doutorado em 2017 e recebi o convite da turma agora para ajudar a coordenar esse momento nosso aqui de troca de informações dos serviços ecossistêmicos, da sala de serviços ecossistêmicos. Então só para a gente coordenar um pouquinho a ideia, até porque a gente tem tempo marcado, cada pessoa que vai ser chamada aqui tem de 5 a 8 minutos para apresentar. Na relação que vocês receberam tem o apresentador com o seu respectivo debatedor. Mas isso não significa que fica restrito a pessoa que está aqui para questionar. A ideia é que todo mundo que está presente aqui possa de alguma forma contribuir com os trabalhos, porque acredito que essa é a grande contribuição que a gente tem em um evento como esse, que é a troca de informações e a colaboração interdisciplinar, que é o que a gente prima aqui no nosso programa. Então eu vou chamar agora, eu vou marcar o tempo para ti, te dou um sinalzinho, só para te orientar. O primeiro trabalho então se chama População e Meio Ambiente, uma análise de acoplamento para o caso brasileiro, de 91 a 2014, de Lauana Rosseto Lazarete. Bom, boa tarde. Meu nome é Lauana. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação da PUC em Economia. E esse trabalho eu desenvolvi junto com o meu professor em uma disciplina chamada Desenvolvimento e Meio Ambiente no semestre passado. E como a Gabriela já falou, o tema é População e Meio Ambiente, onde a gente analisou o acoplamento para o caso brasileiro. Bom, quando a gente fala de população, logo vem em mente Maltos, que tratava de questões onde a população crescia de forma exponencial e a produção de alimentos de forma aritmética. Então existia um problema. Com relação ao meio ambiente, quando ele entra nessa fase de cálculo, junto com o crescimento e população, um trabalho seminal é o do Meadows, de 1972. O livro dele é Limites do Crescimento. Então ele trata mais essas questões relacionadas à população e meio ambiente. também aí são compostas com relações capitalistas, onde a busca pelo lucro gera maior pressão sobre os recursos naturais. Além do paradigma do ser e do ter, onde as relações de consumo, elas acabam gerando também pressões para o meio ambiente. Além disso, os diferentes níveis da sociedade, eles podem afetar de forma diferente as pressões sobre os recursos naturais. Então, com essa ênfase, muitos estudos, eles vêm sendo tratados na Unicamp, mas de forma teórica, onde eles colocam essa questão mais complexa, não apenas de crescimento populacional, influenciando sobre a pressão dos recursos naturais, até porque no Brasil a gente vê um cenário diferente, que é a questão da redução do crescimento, que tende a ser a zero nos próximos anos. Então, com isso, a gente busca calcular essa relação, se ela é unidirecional e negativa, ou se ela é complexa. Então, o nosso objetivo é verificar essa relação, no caso brasileiro, entre o período de 1991 a 2014. Como que a gente vai fazer isso? Como a gente tem N variáveis para desenvolvimento populacional, e N variáveis também relacionadas ao meio ambiente, a gente utilizou uma análise de componentes principais, onde a gente calculou dois indicadores, que é o de desenvolvimento populacional e o de recursos naturais. E com isso, a partir desses dois indicadores, a gente verifica o acoplamento de ambos. Bom, então, como eu já comentei, a análise de componentes principais, ela busca captar a maior variância dentre essas variáveis, para gerar um conjunto, então, grande, em umas dimensões mais pequenas, e com isso também não correlacionadas entre si, para que a gente possa calcular o indicador. Então, foram utilizadas 49 variáveis. Eu não consegui colocar todas aqui, porque ia ficar muito extenso, mas elas estão divididas entre população, que seria quantidade, qualidade e estrutura, características do padrão de vida da população, e da produtividade. E com relação ao meio ambiente, a utilização e a proteção dos recursos naturais. Bom, então, aqui, eu só coloquei rapidinho a nossa FDX, que é a relação da população, desenvolvimento populacional. Sempre o score, ele está ponderado pelo quanto ele explica, do total dos dados, e a GDI, da mesma forma, então, seria o indicador da utilização dos recursos naturais. E essa última, ali do ladinho, a gente pode ver o cálculo, então, do acoplamento, que o D seria o acoplamento, onde ele vai de zero a um, sendo sem ajuste, até melhor harmonia. E aqui está o nosso cálculo. Eu vou começar falando um pouquinho pela FDX, que é a questão do desenvolvimento populacional, que é esse aqui mais embaixo. Então, a gente pode ver que até 2000, ele tem uma tendência decrescente, e a partir de 2000, ele tem uma tendência ascendente. A GDI, que é esse X, que é a utilização dos recursos naturais, onde ela tem um aumento consecutivo para todos os anos. Aqui eu coloquei uma unidirecional, isso, desculpa, que é representado por esse triângulo. O que é a unidirecional? Apenas do crescimento absoluto da população, com o crescimento apenas da população, com a proteção dos recursos. E dá para ver que, quando se leva em consideração apenas o crescimento absoluto da população, o encadeamento é constantemente crescente no tempo. Por quê? Porque no Brasil, a população está diminuindo, então o encadeamento é maior. Agora, quando a gente considera um aspecto multidimensional, a gente pode ver que até 2000, quando tinha um baixo desenvolvimento da população, ele é bastante decrescente, e depois ele volta a crescer. Para concluir, o que a gente trouxe de todos esses cálculos? Que no Brasil, a gente tem uma relação meio ambiente e população bem complexa, ela não é unidirecional, como alguns trabalhos vinham adotando isso. E no Brasil, ele é um caso específico da questão, quando comparado aos outros países em desenvolvimento. Justamente por isso, devido à redução do crescimento populacional. Então, existe uma relação muito mais complexa quando a gente vai tratar disso. E essa questão de envelhecimento muito rápido, devido à redução da população, ela vai gerar menos mão de obra, menos população e idade ativa, nos próximos anos. Então, com menos pessoas no mercado de trabalho, para poder sustentar esse crescimento, provavelmente vai ocorrer novas formas de produção, que aí entrariam os serviços ecossistêmicos também. Então, vêm as questões. Será que a tecnologia conseguirá suprir a redução da mão de obra? Ou a pressão sobre os recursos naturais aumentará? Também a gente identificou que, por mais que tenha um desenvolvimento populacional elevado a partir de 2000, a gente não pode dizer que isso não ocorreu devido à pressão sobre os recursos naturais. Então, se torna um tema ainda maior de pesquisa. Basicamente, o nosso estudo é isso. Eu não consegui ir muito a fundo devido ao tempo. Então, quem tiver mais interesse, dá uma olhadinha nos anais ou pode mandar um e-mail para a gente bem tranquilo. Obrigada. O debatedor seria o Tiago Florindo. Eu acredito que eles estão vindo de viagem, então, por não ter chegado ainda. De qualquer forma, eu vou começar fazendo uma perguntinha para você e depois a gente abre para o pessoal. Muito interessante o trabalho de vocês. Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Bioeconomia, que é um dos apoiadores do evento, e a gente discute muito isso. Maltos, Paradoxo de Gévons, várias situações dessas. Uma coisa que me chamou a atenção no teu trabalho é que você não discute em nenhum momento a questão do Brasil como um país exportador. que se eu relacionar simplesmente população e consumo de recursos e pensando que o Brasil tem para 2050 um papel de 40% a mais ainda de produção de alimentos para suprir a demanda mundial, você não acha que isso seria uma das variáveis mais importantes no caso da tua análise multidimensional? Exatamente. Assim, tem uma ampla gama de teorias envolvendo isso. A nossa abordagem aqui se concentrou na demografia econômica basicamente porque eu acho que a gente tem que pegar uma linha para seguir. Mas essa questão sim, ela está dentro das variáveis. Só não pude colocar todas elas porque são 49. Mas sim, ela está dentro justamente por isso que a gente utilizou a análise fatorial para pegar um pouquinho de todas essas questões. Mas eu acho que sim, é bem importante essa questão. E aí que vem, justamente até quando falam em agrícola, eu acho que o cenário é ainda mais preocupante. Porque por mais que como um todo a gente tenha uma redução de crescimento, no agrícola isso já aconteceu. Já tem um crescimento negativo há muitos anos. Então, por mais que tenha que produzir as pessoas justamente trazendo para o aspecto populacional, tem muita migração campo-cidade. Então, eu acho que aqui a gente trouxe uma ideia geral. Eu acho que é uma questão bem legal de se estudar mais especificamente. Eu acho que é bem interessante. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? O trabalho, realmente, ele é muito complexo. E eu até imagino que para fazer nesse formato de evento é difícil, porque tem muita coisa para ser discutida. A gente percebe na tua escrita que teria necessidade de escrever mais. Indico, para quem gosta dessa área de população e produção de alimentos, é um trabalho muito interessante e te parabenizo, Laona. Muito obrigada. Então, vamos lá. Para o segundo trabalho, então, Repensando a Cadeia Produtiva, uma abordagem com base no conceito de economia circular. Apresentado por Mariana Martins de Oliveira e o debatedor será Letícia Paludo Vargas. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, eu vim do campus da UFSM de Palmeira das Missões. Eu sou mestranda em agronegócios e vamos seguir na linha, então, do complexo, porque o meu também é bastante complexo. O tempo é curto, também me chama a atenção se eu ultrapassar. Então, vamos lá. Então, o título do meu trabalho também foi um artigo desenvolvido numa disciplina do semestre passado. Repensando a Cadeia Produtiva, uma abordagem com base no conceito da economia circular. Então, a evolução da economia, ela sempre foi caracterizada por um modelo linear de produção e consumo. Então, o que acontece? As mercadorias, elas sempre foram produzidas, vendidas, usadas e descartadas como resíduos. Se a gente for analisar o próprio conceito de cadeia de produção, ele retrata, em parte, esse modelo linear de produzir. Então, que nem morvam lá em 1985, ele conceitou a cadeia de produção como um processo que contempla um conjunto de atividades que levam ao fornecimento de um bem ao consumidor final. Então, o objetivo desse trabalho, ele foi fazer uma reflexão sobre o conceito de cadeia produtiva, sobre uma perspectiva fundamentada na economia circular. Então, por que o conceito tem que terminar no consumidor final? Então, para a gente entender essa diferença entre economia linear e economia circular, hoje a gente utiliza o sistema de economia linear, embora a gente já tenha alguns exemplos que estão indo em direção ao circular, que eu vou apresentar depois. Então, o que seria economia linear? Então, a ideia é, você utiliza um recurso que você retira da natureza, a matéria-prima, você transporta, você produz e você acaba descartando, muitas vezes, ainda incorretamente. E, durante todo esse processo, é gerado uma série de desperdícios. Então, a ideia da economia circular, ela vem tratar justamente essa questão do extrair cada vez mais e desperdiçar cada vez mais. Então, ela vem com uma solução que esse desperdício aqui, ele retorne para a cadeia, para que o consumo aqui seja menor. maior. Então, a ideia é essa, é você sempre enxergar aquele resíduo como uma matéria-prima para um novo produto. Então, eu fiz uma revisão bibliográfica, a partir de análises de fontes secundárias, então, eu pesquisei em artigos disponíveis em periódicos e em sites que são referência no assunto, e utilizei as palavras-chave, cadeia produtiva, produção sustentável, economia linear, circular, análise de ciclo de vida e resíduos. Todas em inglês. Então, aí que surge esse questionamento que eu levantei lá no início. Então, por exemplo, essa figura aqui, ela descreve o conceito de cadeia produtiva agroindustrial. Então, ela inicia nos fornecedores de insumos, segue produtor rural, agroindústria, distribuição no atacado, distribuição no varejo e consumidor final. E aí que eu levanto a questão. Por que o conceito tem que se terminar no consumidor final? Sendo que após esse consumo, é gerada uma série de impactos, que diante do que vem sendo trabalhado de produção sustentável, tem que ser incluído esse consumo. Esse pós-consumo, eu me refiro. Sem falar de todos os impactos dentro da própria cadeia. E aí a gente vê que já existem alguns exemplos que estão seguindo essa linha, como por exemplo o projeto Cana Verde, que foi pioneiro na produção regenerativa aqui do Brasil. Ele é o maior produtor de açúcar orgânico do Brasil. Então, os canaviais, eles passaram de um modelo tradicional linear para um modelo orgânico e regenerativo, que é altamente produtivo e lucrativo. A gente tem também outro exemplo aqui que o SACS define como processo integração biodiesel pecuária. ele traz como exemplo os resíduos da extração de óleo, que constituem uma ração para o gado. Desse gado, estando confinado ou semi-confinado, ele gera esterco que vai ser processado nos biodigestores, que, por sua vez, produzem adubos e energia aproveitável na usina de biodiesel. Então, todo esse processo retorna. A gente também tem esse exemplo aqui que ele se enquadra no sistema técnico, ali na figurinha que eu mostrei antes, tem o biológico e o técnico. Então, com base na tecnologia, essa startup de Israel, ela criou um papel resistente e apagável. Então, eles criaram uma impressora e essa impressora, ela tem um laser que é capaz de apagar tudo o que está escrito na página e armazenar na nuvem. Então, você consegue utilizar o papel em torno de 10 a 20 vezes e caso ocorra algum dano durante esse processo, o papel pode ser reciclado normalmente. E, por fim, essa empresa do Reino Unido, ela identificou que 44% de todo o pão produzido lá, ele era jogado fora. E aí, o que o criador da ideia fez? Ele fechou uma parceria com várias padarias do local e passou a recolher todo o pão que seria jogado fora, ele passou a recolher e incorporar no processo de fabricação da cerveja. E aí, com isso, ele reduziu, claro, o desperdício e no sistema de produção ele reduziu em um terço a cevada maltada usada para fazer cerveja. Claro que isso, assim, são bem poucos exemplos, a gente tem vários outros exemplos, só que como o tempo é curto, também a gente tem que enxugar o máximo que consegue. Então, o que a gente conclui disso? É que são casos pontuais, mas que eles podem consolidar a economia circular como um modelo de produção sustentável, embora os estudos de tecnologias nessa área ainda sejam bastante limitados, então, repensar o conceito de cadeia produtiva, incluindo pós-consumo, no meu ponto de vista, é de grande relevância, porque a transição para uma economia circular, ela surge como uma oportunidade de se diferenciar no mercado, e também a ideia de ir além do consumidor final, é analisar o conceito de cadeia produtiva de uma perspectiva diferenciada e inovadora. Minhas referências e meu muito obrigado. Então, parabéns, Mariana, primeiramente, muito interessante o seu trabalho. Eu acho que os trabalhos de revisão que a gente produz nas disciplinas são bem importantes para a gente conhecer melhor as temáticas. eu trabalhei um pouco na minha dissertação de mestrado com análise do ciclo de vida na bovinocultura de corte, então, acho que é uma temática bem relevante de ser estudada. A minha pergunta é se vocês na disciplina pensaram em propor alguma coisa nesse modelo da economia circular para a região, eu conheço um pouco da região, fiz a tecnia em Palmeiras das Missões, então, essa questão da agricultura, pecuária, enfim, se vocês pensaram em alguma coisa prática que pudesse ser aplicado na disciplina. Então, a minha dissertação de mestrado, até estou qualificando semana que vem, é buscar desenvolver um plano de ação para desenvolver o conceito de economia circular em agroindústrias. Então, eu vou fazer um levantamento ali do noroeste, as agroindústrias, e vou fazer um diagnóstico e aí buscar implementar um plano, na verdade, eu vou desenvolver um plano de ação para futuramente tentar implementar, porque não vai dar tempo de ter resultados com a implementação, mas a ideia seria essa. Achei muito interessante essa tua temática e até pela região que tu estuda lá, eu conheci um pouco da Palmeiras das Missões, ele é um polo produtor da erva mate, e eu queria saber se vocês pensaram alguma coisa nesse sentido, qual era o foco das agroindústrias do teu trabalho e se é pensado alguma coisa relacionada a essa temática em agroindústrias que produzem erva mate, alguma coisa assim. da erva mate não, mas a ideia é trabalhar com suínos, frangos e laticínios, mas ainda não está bem definido, sabe, eu não sei se eu vou focar mais em um ou vou fazer mais amplo nos três, a princípio são esses. Até pelo tempo também, o tempo é curto, o mestrado voa, mas seria isso, mais alguém, pessoal? Deixa eu te perguntar, Marina, só por curiosidade, vocês discutem conceitos como ecologia industrial nessa abordagem de economia circular? Olha, agora na minha dissertação, nesse trabalho eu não incluí, até eu dei uma pincelada assim, só que como ele também foi bem enxugado, mas na minha dissertação, sim, até porque a economia circular ela surge, ela vem do conceito da bioeconomia, da ecologia industrial, do C2C, tem vários conceitos que englobam até a chegada da economia circular mesmo. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, a terceira para o trabalho será Transformações na Subbacia do Lajeado dos Fragosos, Panorama da Suinocultura e Serviços Ecossistêmicos, apresentado pela Letícia, e o debatedor será a Bibiana Melo Hamburger. Então, boa tarde a todos, eu sou Letícia Vargas, sou zootecnista, mestre e doutora em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, eu sou professora em uma casa familiar rural no Oeste de Santa Catarina. O meu trabalho, então, é intitulado Transformações na Subbacia do Lajeado dos Fragosos, Panorama da Suinocultura e Serviços Ecossistêmicos. Foi elaborado por mim, pelo Cláudio Miranda e Eduardo, que estão aí também, e pelo Cícero Monticelli. Então, a temática principal de trabalho é a suinocultura da região oeste catarinense, que é uma das atividades mais desenvolvidas pelos produtores rurais. Então, a ideia foi enfocar os serviços ecossistêmicos, relacionando, então, a carne suína, que seria o serviço de provisão, e a problemática dos impactos ambientais na região. Então, esse trabalho está vinculado a um projeto da Embrapa Suínos e Aves, que é intitulado Avaliação de Indicadores e Estratégias para a Valoração de Serviços Ambientais em Bacias Hidrográficas com Produção Intensiva de Animais. O objetivo central, então, foi analisar as transformações da suinocultura nessa sub-bacia, que ela tem uma alta produção de suínos, com enfoque, então, nos serviços ecossistêmicos, e também caracterizar brevemente e descrever o histórico da suinocultura nessa região, então, desde o início da ocupação do território. uma análise temporal. Então, no referencial teórico, a gente fez uma breve abordagem a respeito da suinocultura. Então, a produção estadual concentra-se no S. catarinense, que é responsável por cerca de 78% dos suínos abatidos no estado. Então, é uma concentração bem grande, considerando o tamanho do estado de Santa Catarina. O município de Concórdia, no qual se encontra essa sub-bacia de estudo, está em segundo lugar no ranking do estado. Então, ficando para trás somente do município do Ibraço do Norte. A suinocultura, então, está totalmente relacionada ao desenvolvimento econômico da região. Então, as agroindústrias dominam a economia regional e também a ocupação da mão de obra familiar. Então, é basicamente suínos, aves e bovinocultura leiteira que os produtores da região produzem. Então, a modernização da agricultura gerou uma produção intensiva. Na sequência, eu vou mostrar a mudança nos sistemas de produção. O que acabou gerando diversos impactos ambientais. Então, a partir disso, dessa preocupação, surgiu, então, a ideia de começar a trabalhar com programas de pagamentos por serviços ambientais como uma política de conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Mas isso ainda é bem incipiente na região e no Brasil como um todo. Os dados, então, são da produção de suínos na região dessa sub-bacia que está localizada no município de Concórdia e que apresenta alta concentração de suínos. As informações são dos dados da Embrapa do ano de 99 e de 2016. Então, foi uma análise desses 17 anos. Dados de 99 e dados de 2016. Então, essa primeira tabela mostra a evolução da suinocultura nessa sub-bacia. Então, por categoria animal. Então, o número total de criadores dá para perceber que reduziu cerca de 87%. E a mudança nos sistemas de produção a gente já consegue perceber também. Então, os produtores de ciclo completo que é o primeiro ali eles praticamente desapareceram. Não só nessa sub-bacia mas em toda a região. Ciclo completo então seria desde o nascimento do animal até o abate tudo na mesma propriedade. Então, deu lugar às unidades produtoras de leitões sistema de creche que também não tem mais muito na região e sistema de terminação. Então, faz só uma etapa do processo produtivo em cada propriedade. Essa tabela então mostra a evolução também nesse mesmo período. Então, o total de suínos aumentou 100% de 40 mil passou para 80 mil o número de animais. Determinados suínos terminados então teve acréscimo de 69% e do número total de matrizes 147%. Então, analisando os anos de 99 e 2016. A produção de carne também, que eu não marquei lá, teve um aumento de aproximadamente 60% da produção de carne magra em toneladas por ano. Essa imagem então, ela mostra a espacialização das propriedades. Então, os pontos vermelhos indicam as propriedades. A gente pode perceber então que na parte superior dessa bacia dessa sub-bacia houve uma redução do número de produtores. Esse fato se deve a problemas ambientais, problemas econômicos, a questão da urbanização de algumas regiões. essa área passou a ser urbana, então eles já não conseguiam mais se adequar à legislação. Também a questão de adequação às normas das empresas integradoras, que às vezes os produtores não conseguiam se adequar e acabavam abandonando a atividade. Essa tabela então mostra a produção total de dejetos, área de lavoura temporária e a relação de dejetos por área nessa sub-bacia. Então o que a gente pode perceber é que com relação ao volume total de dejetos houve um aumento de 79 mil metros cúbicos, então ele é superior ao que tinha no ano de 1999. A área de lavoura temporária também reduziu, então muitos produtores abandonaram as áreas de lavoura e acabou reduzindo o local no caso de aplicação de dejetos. Então redução da área de lavoura e aumento então da relação consequentemente de dejetos por área. Então passou de 23 metros cúbicos por hectare para 163 metros cúbicos por hectare no ano 2016. Então os resultados mostram que nessa região a principal forma de aplicação dos dejetos é no solo como fertilizante o que acaba por gerar impactos. Também na discussão dos resultados a gente percebe que a legislação ambiental é insuficiente para o problema da poluição principalmente relacionado à questão da fiscalização que é bem incipiente. Também a gente pode perceber que a produção de proteína animal então seria um serviço ecossistêmico de provisão mas o problema está na reciclagem de nutrientes que nem sempre a quantidade de terra desses produtores consegue fazer com que esse processo ocorra de maneira adequada. então como eu falei anteriormente o abandono da atividade por alguns produtores foi tanto por motivos econômicos quanto ambientais que não conseguiram se adequar e que ocorreu uma especialização da produção como eu citei anteriormente a questão do ciclo completo que não tem mais que agora os produtores são especializados também por região a tal região tem produtores de leitões tal região tem só terminadores então houve uma especialização não só nessa sub-bacia mas em toda a região oeste então como conclusões pode-se perceber que houve uma intensificação da atividade questão da modernização da suinocultura nessa região gera serviços ecossistêmicos de provisão mas também gera externalidades negativas que seria a questão da degradação ambiental mas a suinocultura é uma das principais atividades como eu havia falado anteriormente não só a questão da produção mão de obra familiar mas também a questão das agroindústrias que movem todo o oeste catarinense então o nosso trabalho seria isso tentar relacionar os serviços ecossistêmicos principalmente de provisão com a questão ambiental que seria os impactos da suinocultura muito obrigada queria até parabenizar pelo teu trabalho achei de suma importância eu não tenho alguma questão dúvidas achei bem esclarecedor não sei se eu mais alguém quer fazer alguma colocação sobre o trabalho eu só queria perguntar se tem algum algum projeto alguma coisa ou se os produtores eles têm alguma alguma visão assim para investir em plantas de produtor de biogás para reutilização dos resíduos na verdade na região teve um período que tiveram implantação de alguns sistemas de biogás mas alguns não deram certo outros em funcionamento tem pouquíssimos assim a maioria aplicação de dejetos no sol não sei se o pessoal lembra mas tem alguns então tem alguns sim mas a maioria utiliza nas lavouras até as empresas integradoras agora quando eles vão por exemplo construir uma instalação nova eles já tem que ter onde colocar esses dejetos então eles fazem parceria com vizinhos com produtores da região para a aplicação desses dejetos então a maioria é no solo mesmo a questão do biogás ainda bem não é muito difundido na região Obrigada Legal Letícia eu trabalhei com suinocultura também nessa mesma região só que no Rio Grande do Sul na região de Seara e Concórdia na minha dissertação e a ideia também era a proposição de indicadores de sustentabilidade para atividade naquela época não se discutia muito a ideia de serviços ecossistêmicos mas na tua opinião tirando de fora a ideia de provisão de alimentos que essa é o objetivo da atividade de que outra forma você acredita que possa existir algum serviço ecossistêmico relacionado a uma atividade tão intensiva quanto a suinocultura no oeste catarinense que é hoje depende grandemente dessa atividade né com relação a suinocultura é eu acredito que seja o serviço ecossistêmico de provisão mesmo com relação a produção de carne mas de repente essa questão ambiental de gerar biogás enfim outro tipo de que possa gerar alguma coisa a partir dos dejetos por exemplo adubo enfim porque o solo realmente como vocês puderam perceber está esgotado então a questão da aplicação dos dejetos mas de repente a questão do biogás poderia ser depois um outro serviço ecossistêmico que poderia ser gerado é muito muito legal a tua colocação porque é exatamente esse tipo de debate que a gente veio para fazer aqui agora nesse evento e a menina que apresentou o trabalho anterior falando sobre cadeia produtiva né de repensar a cadeia produtiva é exatamente essa se a gente tem a intenção de ser o país produtor de alimento esse ônus vai ter que ser distribuído ao longo da cadeia e ideias e proposições que partem a partir de um diagnóstico que vocês estão fazendo aqui é um diagnóstico é uma constatação ela tem que ser e a gente busca trazer isso para dentro do programa justamente para estimular alunos que venham a pesquisar dessas formas sabe quando eu propus os indicadores de sustentabilidade de suína cultura de terminação foi exatamente com esse intuito de tirar do produtor o ônus porque ele não pode ser responsável por uma demanda crescente né então é muito legal e até essa é a ideia que todo mundo aqui possa contribuir de alguma forma com uma colocação para a gente enriquecer o nosso debate tá muito obrigada obrigada Letícia vamos para o quinto trabalho então que são serviços ecossistêmicos e práticas de manejo de campo na visão dos pecuaristas dos campos sulinos apresentado pela Isadora e a questionadora vai ser a Lauana boa tarde meu nome é Isadora Jorge de Macedo eu sou estudante do IFSUL de Bagé estou no quarto semestre da graduação eu desenvolvi esse trabalho junto com meu professor que foi meu professor na URCAMP que eu fiz transferência e com a colega Bibiana o título do meu trabalho é serviços ecossistêmicos e práticas de manejo de campo na visão dos pecuaristas dos campos sulinos quando a gente fala do bioma pampa e dos campos sulinos obviamente estamos falando do Rio Grande do Sul onde nós temos uma diversidade imensa e que também foi alterada durante ao longo dos anos assim e teve muito também alteração principalmente pela introdução dos animais domésticos e muitas culturas que foram trazidas como a soja e o arroz que são as que predominam na nossa região os campos do pampa são ecossistemas naturais muito antigos considerando testemunhos de um clima frio e seco que já existiam antes mesmo da expansão florestal é uma das mais importantes regiões em nível global na produção de pecuária a pasto a gente também tem que saber que o Rio Grande do Sul é dividido entre dois biomas que é o Mata Atlântica e os campos sulinos ou pampa como é mais conhecido no caso a gente tem assim uma uma visão desse nosso ecossistema onde o nosso produto é o animal e a gente tem que entender também que a gente muitas vezes pensa só nesse produto como carne lã e nisso estão incluídos também os nossos serviços ecossistêmicos bom aqui no referencial teórico atualmente são reconhecidas as utilizações das pastagens naturais incluindo como necessidades sociais e culturais seu papel na redução de emissões de gases estufa reserva hídrica e preservação da biodiversidade o grande desafio da pecuária hoje é aperfeiçoar as práticas de manejo com alta carga animal em ganhos tanto para as pastagens naturais o meio ambiente como para o proprietário então isso foi o que a gente veio debater aqui realmente que é essa ligação o proprietário o meio ambiente e as pastagens se eles têm esse conhecimento como é que eles lidam e como é que eles enxergam esse nosso serviços ecossistêmicos e se eles tem uma se eles mostram importância com isso e conhecimento então o nosso objetivo foi compreender a visão e as práticas realizadas pelos pecuaristas da região dos campos sulinos em relação ao manejo e conservação dos campos nativos aqui nos procedimentos metodológicos a gente fez uma pesquisa do tipo survey com os pecuaristas e a gente selecionou os pecuaristas da seguinte forma eles deveriam trabalhar com 50% do campo nativo mesmo que eles trabalhassem com outras culturas eles teriam que ter essa porcentagem a gente aplicou um questionário de 27 questões entre subjetivas e objetivas e nesse artigo agora a gente vai apresentar cinco questões a gente conseguiu classificar através da Millennium System Assessment que separou os valores beneficiados relatados pelos produtores das respostas 1, 2 e 3 nos serviços ecossistêmicos de provisão regulação suporte e culturas no caso a gente juntou regulação e suporte ali pelo fato de que não estava totalmente nítido a diferenciação deles no modo que eles descreveram porque tiveram questões subjetivas que agora vou passar bom uma das questões que a gente fez foi quando você ouve falar em bioma pampa e campo nativo o que lhe vem à mente o que nos chamou muita atenção foi a questão de que muitos trabalhadores eles relataram serviços associados à cultura que trabalhamos com isso há mais de 40 anos em regulação e suporte quando eles falam em campo limpo sem invasoras alta quantidade de espécies naturais preservação sustentabilidade biodiversidade e estabilidade então a gente vê que esses produtores eles têm um interesse eles têm um conhecimento de onde eles estão trabalhando com o que eles estão trabalhando e que eles têm uma real importância agora na próxima tabela também vai mostrar que relata bem o que ele falou ali trabalhamos com isso há mais de 40 anos que quando ele pergunta quais benefícios práticos observas ao conservar o seu campo nativo aí eles falam sobre o surgimento de espécies nobres melhora de rebrote de espécies biodiversidade tolerância resiliência e de provisão o recurso natural gratuito que deve ser cuidado o outro citou também custo zero com espécies forrageiras exóticas e ração então a gente vê que são campos que tem um banco de semente altíssimo e que se a gente tiver um manejo adequado como roçadas a gente consegue manter e ter essas e ter essa qualidade tendo na coapecuária e ter um gado também de corte de qualidade na terceira tabela a pergunta foi quais aspectos você sugeriria aos órgãos públicos e ou privados para incentivar o aumento da produtividade e a conservação dos campos nativos a maioria deles em geral assim eles optaram por incentivos só que o que a gente vê muito hoje é que não tem eles não tem um núcleo não tem um sindicato não tem algo que consiga unir eles assim que eles consigam ter esses incentivos como promover produtos que aumentem a produtividade e eles pedem muito tipo para monitorar para a legislação que proteja a inclusão dos produtores conservacionistas do pagamento de serviços ecossistêmicos então acho que isso depende muito também dos próprios pecuaristas aqui nessa figura a pergunta foi quais aspectos você produtor prioriza ao manejar seu campo nativo a maior parte optou por aumentar a produtividade mas pelas outras questões a gente observa também que eles depois marcaram por dar condições a boas forrageiras se desenvolverem conservar espécies boas limpar o campo e aumentar a carga de inverno então ao mesmo tempo que eles pensam em um aumento de produtividade eles têm esse conhecimento e se interessam também por cuidar do próprio campo por saber que isso é rentável como aquele que citou dos 40 anos a gente saber ele ter uma noção que se ele não mantiver aquilo se ele não tiver a noção de todos os serviços ecossistêmicos que estão presentes ali ele não vai conseguir mantendo bom aqui nas conclusões os pecuaristas do campo sulino reconhecem as vantagens produtivas ambientais e econômicas de manejar adequadamente e conservar os campos naturais na visão dos produtores é essencial que sejam implementadas políticas públicas de incentivos via crédito subsidiado redução de impostos e melhorias na assistência técnica dentre os principais benefícios do manejo adequado dos campos salientaram a redução de custos e dos riscos a produção de carne de qualidade e quais estão relacionados aos serviços de provisão os valores e práticas dos produtores mostraram diferentes agentes de cadeia produtiva pecuária em campo nativo e devem enganjar amplo programa de incentivos é necessário que os produtores se organizem em associações e cooperativas e demonstrem o que fazem dentro de suas propriedades os resultados dessa pesquisa contribuem para a compreensão dos valores e práticos pecuaristas da região em relação ao manejo e conservação dos campos aqui eu deixo um geral de tudo que a gente passou que foi os sistemas pecuários a passo nativo são estáveis resilientes biodiversos de baixo risco econômico climático podendo tanto prover carne leite lã e como contribuir grandemente para o bem estar humano via manutenção dos serviços ecossistêmicos bom Isadora primeiro eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês achei bem interessante e me chamou a atenção que os produtores eles têm uma preocupação com a preservação mas quando eles são interrogados a maioria das vezes eles se preocupam muito com a produção também aí com relação a tua seleção da amostra como ela foi feita via facebook né isso como que essa seleção ocorreu tipo como que eles ficaram sabendo como que bom foi assim a gente fez primeiro um formulário no google docs e a gente divulgou no facebook mas quando tu faz o google docs a gente pediu o nome da pessoa com o e-mail então a gente mais ou menos sabia assim tipo onde é que aquelas pessoas porque bom eu moro em Bagé e a gente concentrou mais ou menos assim ficou na região então é muito fácil a gente saber realmente se aquela aquele questionário é verdade entendeu eu fiquei preocupada digamos se tivesse uma auto seleção porque provavelmente quem está respondendo já se caracteriza daquela forma que podia ser uma questão do resultado que teve aí também me surgiu uma ideia que possivelmente poderia ter relação com questão de idade de escolaridade dessas pessoas da própria estrutura familiar características da própria propriedade e tudo isso pode influenciar de como eles responderam também então talvez seria legal colocar isso e eu gostaria de saber se teve alguma questão levantada quando vocês fizeram essas entrevistas enfim esses questionários desculpa como vocês percebem isso assim como eu disse foram 27 questões essas foram as principais foram as primeiras que a gente colocou bem o que tu disse e assim nível de escolaridade a gente se surpreendeu bastante assim e a maior a maior parte são pessoas que vem assim que é de família entendeu então não é ninguém está geralmente porque quem compra o campo já vem com uma cultura já quer introduzir alguma coisa e quem vem cuidando isso ao longo dos anos já vem de gerações sabe então teve bastante isso assim a gente cuidou bastante também a questão de quem respondeu o questionário teve gente que colocou que em observações assim que ah eu respondi pelo meu pai mas entendeu tá mas já são pessoas que trabalham que estão no meio e que a gente sabe realmente que não foram questões respondidas assim não então tá obrigada oi tudo bem até eu fiquei assim um pouco curiosa assim e me interessei bastante pelo tema porque eu sou lá da região sou de São Gabriel não sei se tu começou a estudar lá agronegócio não 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 embajé embajé mesmo que eu queria te perguntar assim como vocês vocês queriam saber sobre a visão dos pecuaristas será que o Facebook ele seria uma melhor alternativa para te conseguir chegar às respostas ou não sei se vocês chegaram assim a ter que ter usado que a maioria eram realmente produtores rurais pessoas que têm conhecimento sobre campo nativo manejo sim assim ela foi divulgada no Facebook o questionário no caso mas a gente usou muito mais também a questão do link que a gente pode compartilhar dando o link diretamente para os proprietários ou se tinha via WhatsApp mandava no WhatsApp se tinha via Facebook mandava direto no Facebook que a gente sabe que são realmente pecuaristas da região pela relação que vocês têm exatamente por essa relação então a gente tentou selecionar dessa forma a gente sabe que o Facebook é uma rede social muito aberta mas como eu disse para ela a gente controlou muito pelos e-mails e pelos nomes que o pessoal tinha que fazer no cadastro e a gente claro recebemos questionários que foram eliminados porque o pessoal às vezes não leva tão a sério mas deu super certo na questão desses 50 pecuaristas que a gente conseguiu selecionar eu não sei se tu aborda isso enfim se é a tua temática mas qual seria a melhor forma de manejo do campo nativo da região que tu acha que vocês trabalhando sobre esse tema para ter o melhor provimento de serviços ecossistêmicos quais seriam as práticas de manejo de campo nativo enfim assim o manejo mais utilizado basicamente é a questão das roçadas porque depende muito de áreas se tem alguma planta invasora alguma coisa quando a época da roçada enfim e muitos usam a questão de melhoramento fazem uma semeadura de azevem por cima para garantir que aquele campo venha como proteção também então assim tem diversos melhoramentos que podem ser feitos mas esses são os básicos e que são acessíveis vamos dizer entendeu então é o que é a prática que vem sendo estabelecida seria a prática que vem sendo estabelecida exatamente que é basicamente o manejo isso difere muito de propriedade para cada produtor mas a princípio é isso obrigada é uma pena que não teve o trabalho do Thiago porque a análise dele era exatamente essa ele analisava sete sistemas produtivos no Bioma Pampa e ali ele fazia uma relação da viabilidade econômica e ambiental eu também tinha um monte de questões para fazer com ele sobre isso mas era complementar a tua análise porque a tua análise é mais aplicada do ponto de vista do produtor e complementando o que o nosso colega você é veterinário Cláudio? agrônomo ao que o Cláudio falou aqui a gente vê que a demanda do produtor acaba sendo por incentivos incentivos à produção incentivo a não necessariamente uma taxação sobre um desserviço como a gente comentou hoje ali naquele início da coisa os impactos existem são atividades produtivas o que eu preciso é realmente poder ter nesses serviços ecossistêmicos uma remuneração que me permita investir para a preservação da água para a preservação de biodiversidade nesse caso até que no Bioma Pampa a gente tem o caso do canto do pássaro que é um professor aqui da URGS que conta a história de a biodiversidade do Bioma Pampa tem uma proxy no canto do pássaro e é exatamente isso a gente não tem como precificar isso a gente valora em função da nossa necessidade inclusive no sistema produtivo para as futuras gerações a gente não vai saber qual é o valor que eles vão agregar a esse serviço ecossistêmico mas pelo menos agora a gente poder precificar de alguma forma que me permita a manutenção ao longo do tempo a gente sabe que o nosso conceito de bioeconomia é que o sistema ele é irreversível e entrópico ou seja o fim existe a gente sabe o que eu preciso são métodos e meios para retardar esse processo fazer com que eu possa produzir por mais tempo da melhor maneira para que as mais gerações vamos dizer as futuras mas mais gerações possam utilizar esses recursos então gente eu queria agradecer a presença de vocês hoje a gente fechou então com quatro trabalhos amanhã de manhã a gente tem mais sete trabalhos de serviços ecossistêmicos e todos estão convidados a participar muito obrigada e aí